Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames Usando o cupom HADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Olá pessoal, o HADIS aqui que estamos de volta com mais um vídeo Hoje trazendo aqui um vídeo de uma dica de game pra você Que, olha, vou contar pra vocês que faz um bom tempo que nós não temos anúncios ali de jogos RPGzão massivo ali, de mundo aberto Faz tempo aí que a gente não tem um grande, ultra, mega game de peso E é isso que surgiu aí, um que não é, não chega a ser um AAA Mas é no mínimo um jogo que eu pelo menos estou achando interessante Que é o Outworld E quando eu falo que não é AAA, ele não é AAA mesmo, é muito pelo contrário Eu quero agradecer a dica aí do inscrito do Rafa Que me deu a dica desse game, eu não estava sabendo sobre ele Eu fui mais a fundo pesquisar sobre e eu achei realmente um game que pode ser muito interessante Ele é um game de ação RPG com o mundo aberto, com uma dificuldade bem elevada Um combate ali que é até um pouco inspirado em Dark Souls Uma exploração em mundo aberto ali também muito semelhante ao Skyrim Mas também focado muito em sobrevivência Ele está previsto para ser lançado dia 28 de março PS4, PC e Xbox One Eu não sei se isso é uma data muito boa pra ele Visto que temos jogos ali para fãs desse gênero como o Sekiro Então talvez um jogo hardcore como ele promete ser não seja uma boa data Mas né, vamos ver aí, ele provavelmente vai se tornar um game underground Mas eu gostei bastante da ideia dele Os gráficos do game, você está vendo que ele não é tão incrível assim Mas ele se torna um game interessante Depois que você sabe que ele foi feito por apenas 10 pessoas Um estúdio de só 10 pessoas fazendo um jogo Então dá pra gente ver que não tem como ele ser um gráfico a nível AAA Porém, dá pra gente ver que no modo geral ali O combate, inimigos, exploração São mais o ponto forte desse game Então a gente vai falar disso aqui A gente vai falar tudo sobre esse game Deixa o seu like e se inscreve no canal antes disso Para me apoiar aí com conteúdos novos Esse tipo de vídeo dá um bom trabalho de se fazer Então dá aquele helper aí pra nós, beleza? Pra gente poder conseguir comprar um pãozinho com café O jogo, ele basicamente te joga no mundo ali Que você é um zenin game Me lembrou até a vida real Você é um merda, você não sabe fazer nada E você conforme você avança Você vai adquirindo habilidades e tentando sobreviver Ele é um jogo com fortes elementos de sobrevivência dentro dele Além ali da mecânica Souls no combate e de exploração com Skyrim Você não é um herói especial destinado a nada Você vai viver no mundo se defendendo de criaturas ameaçadoras Condições precárias Tentando se proteger e se livrar de doenças Basicamente sobreviver O elemento principal de survival Você pode jogar, inclusive esse game Uma das diferenças dele é você jogar em co-op Ou split-screen Com tela dividida no mesmo console ali Ou computador com seu amigo O que é legal e a gente não vê tanto isso hoje em dia Se você tiver amigos Bom pra você E a dificuldade é aumentada com mais pessoas O jogo ele possui aquele formato padrão de RPG Então você tem vários NPCs E esses NPCs vão te contar histórias sobre o que tá correndo Sobre o mundo Vão te dar quests Principalmente as quests secundárias e as quests principais E você trabalha com escolhas Então você pode ser penalizado Ou não por suas ações no decorrer das quests E por sinal o game tem finais múltiplos Que vão pesar de acordo com a sua escolha Você pode customizar o seu personagem E o motivo ali de você estar meio que ferrado no mundo É um débito Uma dívida que você herdou Da sua família E você tem que pagar em 5 dias Senão você vai perder a zorra toda E então É um dos motivos que você sai em aventura Nesse mundo muito louco e hostil O jogo como eu falei É de mundo aberto E a gente tem vários ambientes por padrão Dá pra ver que é cheio de coisinhas pra explorar Áreas novas como dungeons Cidades grandes que você pode encontrar Locais mais quentes Montanhosos Frios Embarcações abandonadas O jogo basicamente foca numa jornada Em que você tem que se aperfeiçoar o tempo inteiro Então sobreviver E saber a viver nesse mundo aí Louco da vida É essencial Falando na sobrevivência A gente tem umas coisas bem interessantes Uns focos Uns detalhes bem legais Pra isso Você por exemplo Tem que ficar atento Que você pode ficar com fome Isso daí vai te prejudicar Adminuir sua vida Você pode ficar doente O que te deixa mais incapaz E doença você pode pegar de várias formas Inclusive doenças que te fazem vomitar a comida Que não é muito fácil de achar Tá meu amigo Então você acha uma comida Você vai fazer pra ter um bônus bom Você tá doente e vomita a merda da comida É uma desgraça Então você precisa também dormir Pra não ficar sempre exausto E prejudicar o seu desempenho na luta Então é uma sobrevivência total mesmo Tudo vai ter que ser explorado Afim de você achar recursos Coletar recursos Pra você conseguir fabricar poções Comida Armaduras etc Muita coisa gira basicamente Em torno do crafting Desde armas Armaduras Receitas de comida Até poções Armadilhas Que você pode fabricar E até os próprios acampamentos Alguns acampamentos ali Você vai lá e fabrica Tudo direitinho Comidas diferentes Combinados ali Dão efeitos diferentes Então pode aumentar Por exemplo Seu ataque A estamina E efeitos positivos Ou negativos Se você usar alguma comida zoada Lembra muito Zelda Nessa parte ali Tem até uma panelinha ali Que você pode cozinhar E o legal é que Se a comida ficar muito tempo No seu inventário Ela pode ficar podre Tá detalhe Sua mochila é limitada também E você precisa de materiais E upgrades Pra fazer uma mochila melhor Legal também Que conforme a sua mochila Fica mais pesada Ou com mais coisas Você fica muito mais lento Você rola mais lento O game é focado ali Em combate meio parecido Com Dark Souls Então esquiva no tempo certo É uma coisa essencial Então você ficando mais lento A gente prejudica A vantagem é que você pode A qualquer momento Jogar sua mochila no chão Tá ligado? Quando você saia da escola Com um amigo Que seu queria te pegar de porrada Primeiro que você fazia É jogar a mochila no chão Então é basicamente isso Você pode jogar a mochila no chão Pra partir Pra zoeira E matar os inimigos Então Isso daí é um detalhe legal Dá pra ver que vai ter Pelo menos alguns detalhezinhos Interessantes Outra coisa que lembrou Um pouquinho o Zelda É o clima Dependendo da armadura Que você tá Ela pode não te proteger Às vezes você tá num local Muito quente Ou num local muito frio Isso daí pode acabar te matando Então também tem esse pequeno detalhe Em questão do combate O combate tem várias semelhanças Com o Dark Souls Mas também tem as suas peculiaridades Uma delas é a mana A mana é algo bem escasso E como diz o nome Ela é necessária Pra você usar as suas magias Você precisa sacrificar Sua estamina E a sua vida máxima Pra em compensação Ter mais mana E conseguir usar mais magias Mais frequentemente Ficando fraco Em troca De mais alguns poderes Então É uma lei de balanceamento Existem vários poderes De atributos diferentes Como fogo Gelo E etc E pra usar alguns poderes Mais diferentes Alguns poderes mais Fortes Baseados em fogo Por exemplo Você precisa pegar E fazer alguns itens diferentes Tem um item ali Que você consegue fazer Tipo um círculo de fogo Ao seu redor Aumentando o poder de fogo Pra isso Você tem que pegar Uma pedra de mana Mas pra pegar Essas pedras de mana Você precisa fabricar Uma picareta Assim você pega Essas pedras de mana Combina essas pedras Lá no acampamento Usando alquimia E assim você faz Esse cristal Que serve pra você Catalizar fogo De formas diferentes A magia É uma coisa Bem diferente Aqui no jogo E não é algo Tão simples de se fazer Então você vai precisar De recursos E é uma coisa Muito essencial Pra você vencer a batalha O jogo Também não tem level up Lembra que eu te falei Que você começa um merda É realmente isso Você começa sem saber Fazer muita coisa Não meu amigo Você começa quase Sem nada E o que vai te fazer Aprender São os NPCs Que vão servir Como instrutores Você vai pagar eles E eles vão te ensinar Alguma coisa Alguma habilidade Essas habilidades Não são magias Então elas gastam Estamina Ao invés da mana Então tem algumas habilidades Ali de golpes Que você dá um golpe Diferente Que ela dá mais dano E algumas outras São até habilidades passivas Isso tudo aí Desbloqueia Com o dinheiro Do jogo Pegando ali Nos inimigos Ou vendendo Alguns recursos Então você compra habilidade Com esses dinheiros E também com esse dinheiro Você também tem que comprar Suplemento Pra não passar fome Então você vai ter que Sempre estar Aí Cadenciando esse dinheiro Tentando ver A melhor forma De gastá-lo O legal Outra coisa Que eu gostei bastante Eu gosto muito De variedade de armas E a gente parece Que vai ter Uma boa variedade Sim Existem de armas Mais leves Armas bem mais rápidas E mais pesadas Compensação mais forte Tem escudo Espadas de uma mão Espadas de duas mãos Machados Massas Lanças Alabardas Arcos Então tem vários tipos Ali de categorias de armas E também tem as armaduras Desde armaduras leves As armaduras mais pesadas E aquelas armaduras Inclusive Que te protegem Com determinado tipo de clima Também Cada arma tem o seu moveset E o combate É onde o bicho Fica louco É onde o bicho pega A dificuldade A semelhança Com o Souls É bem legal Porque A gente tem umas coisas Que a gente já tem Naquele feeling Quando a gente joga O combate de Dark Souls É um combate muito difícil Em que você tem que estar Sempre Controlando a sua Estamina Esquiva No tempo certo E o peso de equipamento Para você não esquivar Muito lentamente Você também pode se defender Fechar a mira No inimigo ali Usar o arco e flecha Também Você trava a mira no inimigo E atira Você não precisa ficar mirando Igual um Skyrim da vida E os inimigos Não são qualquer merda Não é Tipo Você não pode subestimar Qualquer inimigo Porque se tiver uns inimigos Ali em um bando maior Você vai morrer Então é sempre interessante Separar Tentar lutar Um por um Uma espécie de estratégia De você tentar Manter sempre um inimigo Ali perto Para você tentar atacar Esperar uma abertura Para você não tomar muito dano É o que lembra um pouco Dark Souls Fora toda a mecânica De estamina De rolamento E etc Esse é o combate Que mais se parece Que é interessante Para caramba Pelo menos Ao meu ver Se você tentar enfrentar Mais de um inimigo De uma vez Muito provavelmente Vai dar zebra E você vai morrer E falando em morrer O que acontece Se a gente morre aqui A gente volta Para um checkpoint Existem checkpoints Não Tecnicamente Não tem checkpoints Nesse game Morrer É uma coisa legal até Interessante Que esse jogo faz Acontece coisas Que podem ser aleatórias Você morrer Você pode ter sorte Ou azar Como por exemplo Você morrer Os caras lá Os bandidos Podem te pegar De prisioneiro Vão confiscar Todos os seus itens Suas roupas E você vai virar um prisioneiro Eu só espero Que eles não tenham feito nada Durante o tempo Que você esteja desacordado Inclusive você pode ficar doente Durante esse processo Que é bem estranho Mas Você pode acontecer isso Aí você tem que escapar Da prisão Pegar as suas mochilas Pegar os seus pertences Ali Escondido Sorrateiramente Pelo visto vai ter Alguns elementinhos Ali de stealth E assim você recupera tudo E mete o pé Para poder voltar Ou você pode ter a sorte De achar um bom viajante Que ele vai te arrastar Até uma fogueira Em segurança E aí você não vai estar Tão ferrado assim Mas quando você morre Ali você volta Você vai estar faminto Com sede Aí você tem que ter Os itens necessários Para poder recuperar Aí A sua saúde mental E corporal E física É muito interessante Essa mecânica de morte Aí do game Mas Basicamente é isso aí Que nós temos no jogo É uma mistura De um Skyrim Com bastante elemento De survival De sobrevivência Com um combate Pesado E difícil Estilo Dark Souls Eu acho que eu dizer Que esse é um jogo Bem hardcore Por sinal Porque você só não tem Um combate difícil Você tem uma ambientação Você tem um cenário todo Que deixa o jogo difícil Deixa o jogo complicado Para você Porque você tem que sobreviver O tempo todo Então é isso Que pode fazer Esse game ser um game Bem interessante Algumas pessoas já estão Com eles em mão Eu estou tentando ver Se eu consigo Poder ser aqui no canal Mas muita gente está elogiando Então possivelmente Vai ser um jogo Interessante Então essa dica Que eu queria dizer para vocês Para ainda mais eu que sou muito fã de RPG Talvez vocês curtam O Outward E parece ser um jogo Bem interessante Então é isso aqui É o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Muito obrigado pela atenção de vocês Até o próximo vídeo E fui